Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7 horas e 18 minutos, assuntos da área previdenciária. INSS cria metas para servidores na tentativa de acelerar a avaliação de processos. Especialistas da área da Previdência Social prevêem mais atrasos na concessão de benefícios. Quem chega com essas informações é o repórter Sátrio Sales. O governo federal decidiu criar metas por meio de pontuação para os servidores da Previdência Social na análise dos pedidos de benefícios, auxílios e aposentadorias. Quanto maior a rapidez na resposta aos segurados, maior será a quantidade de pontos para os responsáveis pela avaliação dos processos. De acordo com o projeto, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão ganhar pontos até quando negarem ou colocarem requerimento de benefício em exigência. O programa está disciplinado na portaria 1.286, de 5 de abril. Outra portaria, a de número 1.315, publicada nesta última segunda-feira, cria agora um projeto piloto com metas de atendimento presencial por 60 dias nas agências da Previdência Social. As metas serão de 4,27 pontos diários para quem tiver jornada de 40 horas semanais e 3,20 pontos para 30 horas. Embora esteja previsto para começar no dia 1º de julho, o programa ainda não está totalmente fechado. O funcionário ganhará pontos não só por concluir uma tarefa e poderá também pontuar parcialmente ao criar uma exigência ao processo analisado, dependendo, claro, do caso. O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, em entrevista ao Jornal Extra, do Rio de Janeiro, alerta que este sistema de pontos pode haver um aumento no prazo de análise dos processos. Uma pessoa que vai fazer uma revisão pode esperar até um ano para ter o processo analisado por 3, 4 servidores diferentes, critica Bacelar, especialista em direito previdenciário. Com informações dos bastidores da Previdência Social, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É mais uma iniciativa anunciada pelo INSS para tentar acelerar a jornalista Beto Almeida a análise de milhares e milhares de processos de pedidos de auxílios, de BPC, de aposentadorias rurais e também aposentadorias urbanas. Mas já surgem essas críticas, como bem expôs o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, que é especialista em direito previdenciário e nosso consultor para informar e orientar os nossos ouvintes que têm dúvidas sobre processos junto ao INSS. A expectativa fica aqui nessa dubiedade. De um lado, a esperança de muitos segurados de terem os processos analisados com mais rapidez. E do outro lado, a preocupação, o jornalista Beto Almeida, que esse programa de metas acabe por também acelerar o indeferimento de muitos pedidos de benefícios. Beto Almeida. Análise política com credibilidade e isenção. O que parece ser bom do ponto de vista de gestão administrativo pode ser muito ruim, sim, para o segurado, para aquele que busca exatamente ver os seus benefícios sendo atendidos. Porque, como você já citou, com a meta, Luzenor, significa dizer que o servidor pode ter pressa e literalmente avaliar por cima essas questões de pedidos, de benefícios, e aí a gente já sabe no que isso pode dar. Mais recursos, mais morosidade e mais problemas para o servidor, para o aposentado, o futuro aposentado. A gente já tem problema com relação à questão do andamento dos requerimentos em análise. Porque a gente sabe que o INSS tem aquele prazo máximo para analisar qualquer requerimento, que é de 60 dias. Só que isso, a gente já sabe, de antemão, nunca é cumprido. Então, é mais um processo que se joga e que, mais uma vez, eu acho que quem vai pagar o final dessa conta é o contribuinte. Somos nós quem busca a aposentadoria na Previdência Social. São sete horas e vinte e três minutos. E a você, ouvinte e internauta que nos acompanham no dia a dia aqui, lembrar para você que tem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria todo sábado, com o espaço aberto para quem tem dúvida na área da Previdência Social. Vamos falar um pouco sobre as eleições de dois mil e vinte e dois, jornalista Beto Almeida. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostra que, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberia quarenta e nove por cento dos votos, enquanto Jair Bolsonaro ficaria com vinte e três por cento. Esses números foram divulgados na madrugada de hoje, desta sexta-feira. E quem tem detalhes agora é o Carlos Silva. Os desencontros do governo federal nas ações de combate à pandemia, os desgastes da imagem do presidente Jair Bolsonaro e o ressurgimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com uma intensa agenda de pré-campanha, antecipa a polarização da disputa pelo Palácio do Planalto em dois mil e vinte e dois. Uma pesquisa do IPEC, publicada na madrugada desta sexta-feira, aponta que, se o primeiro turno da eleição fosse hoje, Lula receberia quarenta e nove por cento dos votos, enquanto Bolsonaro somaria vinte e três por cento. A diferença entre os dois principais pré-candidatos à presidência da República é de vinte e seis pontos, e os números pelo quadro traçado nesse levantamento daria vitória ao ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição. O petista soma dez pontos a mais do que a soma total de votos atribuídos aos demais nomes que aparecem atualmente na corrida pré-eleitoral. O pedetista Ciro Gomes aparece com sete por cento das intenções de votos na pesquisa do IPEC, enquanto João Dória surge com cinco por cento. Os números do levantamento mostram o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com três por cento das citações. Entre os entrevistados, os votos brancos e nulos somam dez por cento e três por cento dos eleitores disseram não saber ou não responderam. A margem de erro da pesquisa que ouviu duas mil e duas pessoas em cento e quarenta e um municípios entre os dias dezessete e vinte e um de junho é de dois pontos e o nível de confiança é de noventa e cinco por cento. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Ainda sobre essa pesquisa, jornalista Beto Almeida, a região nordeste é o maior centro de intenções de votos para o ex-presidente Lula e, ao mesmo tempo, de maior rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. O petista, segundo o IPEC, soma sessenta e três por cento das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro, com apenas quinze por cento das missões, tem o menor índice entre todas as regiões do país aqui na região nordeste. Esses números que você vai analisar retratam a situação em que o governo federal se encontra, nesse momento, em meio ao bombardeio de uma comissão parlamentar de inquérito e também em relação, também provocado esse desgaste com as cobranças feitas ao Ministério da Saúde, especialmente ao governo federal, sobre as atenções voltadas à pandemia, à crise sanitária no país. Luziano de Oliveira, é o seguinte, a sexta-feira é de café amargo, com certeza, para o presidente Bolsonaro, porque, embora ele não diga sempre que nunca dá atenção às pesquisas, mas, olha, não se pode ignorar o que vem desses números, o que vem dessas avaliações, porque, na realidade, é o seguinte, essa segunda pesquisa do Instituto, do IPEC, ele já mostra o seguinte, que pode, inclusive, afetar o apoio que o presidente Bolsonaro tem hoje no Congresso e, por seguinte, atingir a sua chance de reeleição. O presidente está perdendo a confiança de dois terços dos entrevistados nessa pesquisa e tem uma desaprovação alta, Luziano, que é uma combinação que pode atrapalhar os seus planos de reeleição para o ano que vem. Então, assim, é devastador os números. A pesquisa que é feita mostra claramente a dificuldade que ele pode ter numa reeleição, porque ele está enfrentando, como você diz, atualmente, muitas bombas, muitos desgastes com a CPI da Covid, que, por mais que alguém diga que não possa dar em nada, mas ela está no noticiário todos os dias gerando desgastes para o presidente, gerando a necessidade de ter seus membros tendo que se explicar, de que o governo tenha que se explicar em relação às ações e reações no combate à Covid, e o presidente chegou à hora. Não tem como. É encarar essa difícil realidade. A reprovação ao seu governo, Luziano, cresce de forma rápida, enquanto a aprovação, meu amigo, está crescendo no oposto, na mesma velocidade. Outro dado da pesquisa, eu não percebi se você fez referência a esses dados, Beto. 66% dos entrevistados não concordam com a maneira do presidente Jair Bolsonaro de governar, e 68% dizem não confiar no presidente. De acordo com a pesquisa, os que aprovam a forma de gestão do presidente somam 33%, e os que confiam em Bolsonaro somam 30%. O governo federal ainda tem tempo, e do ponto de vista eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem tempo para se recuperar, mas o que me desperta curiosidade, jornalista Beto Almeida, é que mesmo com as medidas econômicas adotadas pelo governo federal, como, por exemplo, a extensão do auxílio emergencial, essas medidas não foram capazes de serem convertidas em recuperação dos índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Popularidade que é essencial para quem quer consolidar uma candidatura, no caso, a reeleição. Isso, para mim, e para quem acompanha política, quem faz uma leitura mínima dos números, está muito claro. Os resultados da pesquisa de avaliação do governo, que mostram esse índice de desconfiança, que mostram o índice, na realidade, de desaprovação do atual governo, mostra a percepção da população sobre o que está acontecendo no país. Se o presidente Bolsonaro está correto ou não nas suas formas, nas suas análises, aí, meu amigo, é uma questão de decisão interna córpores ali da equipe dele e dele próprio continuar nesse ritmo. Você disse uma coisa, ainda tem bastante tempo, até o ano que vem, tem. O governo, quem está, como se diz, com a caneta na mão, como ele diz, a caneta BIC, faz muita diferença numa campanha? Não tenha dúvida, mas é importante que se leve em consideração essa percepção que a população está tendo hoje do que está acontecendo no país. E, claramente, esta população não está aprovando. Ela está reprovando o que entende ou que vê o modo como o presidente Bolsonaro conduz o país. E aí você disse uma coisa, não basta, pelo menos agora, claramente, só resultados na área da economia que ainda não vieram, diga-se de passagem ainda. Pelo menos para a população sentir, para ter esse efeito positivo no seu bolso. Ainda assim, são os efeitos de como o presidente encara o combate à pandemia, de como ele encara o combate, inclusive, aos próprios adversários, que não estão chegando bem junto ao eleitorado. A CPI da Covid-19, que funciona no Senado, jornalista Beto Almeida, pode até não chegar ao fim com um resultado mais concreto de erros do governo federal. Mas o papel que a CPI cumpre nesse momento é o efeito do desgaste que gera para a imagem do governo federal, que constantemente precisa se explicar sobre depoimentos e denúncias que surgem. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, ainda sobre as eleições de 2022. Exatamente. A lei da ficha limpa foi alterada, Luziano, e vai permitir, por exemplo, que gestores que tiveram contas desaprovadas possam ser candidatos. São 7 horas e 33 minutos na pauta desta sexta-feira. Vamos continuar falando aqui sobre as articulações, o movimento dos bastidores políticos com vista às eleições de 2022. Agora o Carlos Silva volta sobre a movimentação dentro do PSDB. Os pré-caridade já entram na campanha para disputar os votos dos convencionais que irão escolher no dia 21 de novembro qual nome será indicado pelo partido na disputa presidencial. Carlos Silva. O Ninho Tucano vai ficando ainda mais agitado após a definição das regras para as prévias que escolherão no dia 21 de novembro qual candidato será lançado à presidência da República em 2022. Quatro nomes, João Dória, Eduardo Leite, Arthur Vigílio e Tarso Gereissat, estão na condição de pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto. O governador de São Paulo, com direito à reeleição, mas decidido a declinar de uma nova candidatura, João Dória, é o primeiro dos pré-candidatos a anunciar uma agenda de visitas aos filiados do PSDB em vários estados. O roteiro de viagem começa no dia 9 de julho pelo estado de Goiás, tendo em seguida o Mato Grosso do Sul. Mas contido e preocupado com a pandemia, Tarso decidiu manter as conversas virtuais por telefones e não presenciais. Em uma declaração ao jornal O Estado de São Paulo, Tarso justifica a estratégia mais silenciosa e menos barulhento. Pode ser que eu chegue atrasado, mas tem tempo. Talvez em agosto ou setembro eu comece a fazer isso. Alguns contatos estou fazendo por telefone, com um colega ou outro de partido, que liga, mas nada com cara de campanha, observou o senador cearense. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Valeu, Carlos Silva. Você mesmo, afônico, fez questão de nos encaminhar essa matéria, essa reportagem sobre as articulações internas no PSDB. O clima vai ficando ainda mais agitado no Ninho Tucano. O jornalista Beto Almeida disserá que até lá a gente vai ter renúncia de precaridatos para que o partido se una e pelo menos abra os caminhos para construir a chamada terceira via. Luziano de Oliveira, olha só, o PSDB, nesse embate interno, que é pela primeira vez, vai realizando prévias. Então, o que ficou claro aí? Os presidenciáveis ou os pré-presidenciáveis botaram, como se diz literalmente, o pé na estrada. Já começou com o próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já disse que não é candidato à reeleição lá no Rio Grande do Sul e já esteve no Espírito Santo. O governador de São Paulo, o João Dória, começa agora no dia nove, tá certo? Dia nove de julho, começa a botar o pé na estrada, já vai ter um calendário feito, todo feito, de visitas aos estados, aos presidentes e aos diretórios do PSDB nos estados. Diz, para usar aquele argumento dele, diz que vai usar a mesma calça acochada e o mesmo tênis que ele usou para as eleições à Prefeitura de São Paulo e para o governo do estado. Ele está utilizando isso no sentido de reverter as críticas que ele recebe de Bolsonaro. Seja como for, o senador Tasso Gerençati, como já foi dito aí, diz que vai entrar no jogo um pouco para mais adiante. Diz que não é atrasado, mas que está fazendo esses contatos via telefônico. O importante aí, Luziano, é essa movimentação interna. Eu concordo com você o seguinte, o Dória hoje, apesar de ter essa rejeição dentro do partido, de enfrentar dificuldades no relacionamento com a própria bancada federal, mas ninguém pode tirar a força que ele tem. São Paulo hoje é o estado que tem o maior número de filiados, tem o maior número de prefeitos, tem o maior número de vice-prefeitos, tem a maior bancada federal do partido. Então, é óbvio que ele parte com uma vantagem. No bloco anterior, nós falávamos sobre essa pesquisa de intenções de votos, que a pesquisa retrata o momento atual. Nós ainda temos mais de um ano para as convenções que irão oficializar as caridaturas de presidente da República, governador, deputado federal, senador, deputados estaduais e assim por diante. Então, dentro de um ano, muitos acontecimentos podem mudar os rumos dessa prosa, dessa pré-campanha eleitoral. De repente, surge alguém aí para se contrapor tanto ao ex-presidente Lula quanto ao presidente Jair Bolsonaro e se tornar também alternativa na corrida ao Palácio do Planalto. E ainda nesse cenário, Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa, nessa quinta-feira, uma notícia que desagradou aos aliados. O patriota, que seria a sigla para o qual o presidente Jair Bolsonaro estava caminhando, simplesmente mudou de direção e também redireciona rumos em relação aos novos filiados. dificultou muito, Luziano. O presidente Bolsonaro voltou a dizer lá na semana passada que o I já estava praticamente certo a ida dele, a confirmação para essa nova sigla, o patriota. No entanto, há uma disputa interna, Luziano, intestinal, como se diz. E isso está inviabilizando, muito provavelmente, dificulta hoje demais a ida do presidente Bolsonaro para esse novo partido, porque estava sendo aguardado, inclusive, alguma novidade já para essa semana em relação ao destino do presidente Bolsonaro, porque ele precisa ter uma sigla, Luziano. Na realidade, Beto Almeida, o fechamento que o presidente Bolsonaro e o grupo aliado queria era para a semana passada, mas surgiram contratempos, brigas internas no patriota, que tem razão, os aliados do presidente Jair Bolsonaro, como é que irão ingressar em uma sigla onde não tem um controle jurídico e segurança para disputar as eleições de dois mil e vinte e dois? A segurança é zero. O presidente da sigla está afastado por noventa dias, ou seja, qual é a garantia, Luziano, de que vai haver pacificação nesse período? E de que, na realidade, o atual apoio que ele tem dentro do partido, que é do Adilson Barroso, que é o presidente que foi afastado, que ele volta com poderes, que ele volta com total liberdade para exatamente conduzir esse processo de chegada de bolsonaristas. E como é que você disse bem, como vai ser, por exemplo, para os aliados dos estados, como que eles vão se organizar, entrar para uma sigla que não dá essa segurança. Então, eu acho que mais esse episódio aqui coloca, muito provavelmente, uma pedra sobre esse assunto patriota para ser discutido para dois mil e vinte e dois para o presidente Bolsonaro. A política continua na nossa pauta. O plenário da Câmara Federal aprovou nessa quinta-feira uma proposta que garante o direito de se caridatar ao gestor público que tenha tido suas contas julgadas irregulares, mas tenha sido punido apenas com multa. O projeto de lei complementar segue para o Senado Federal. A mudança, jornalista Beto Almeida, é mais uma etapa de enfraquecimento da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, os gestores públicos que tenham tido contas desaprovadas e casos de improbidade administrativa, mas tenham sido punidos apenas com multa, ficam no direito, na liberdade de disputar eleições. Luziano, uma votação relâmpago e que surpreendeu foi o resultado dessa votação. Olha, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por trezentos e quarenta e cinco votos a favor e noventa e oito votos contrários apenas. Foi um verdadeiro golpe na lei da ficha limpa. Só pra gente aqui esclarecer e deixar avivar a mente do nosso ouvinte, Luziano, essa lei da ficha limpa, ela foi de dois mil e dez, foi aprovada em dois mil e dez, e ela foi resultado, não sei se você lembra, de uma ampla campanha de mobilização social que resultou num abaixo assinado de mais de um milhão e trezentas mil assinaturas, é mais do que isso, de populares pedindo a aprovação da ficha limpa, e um dos pontos era exatamente esse, gestor, que tivesse contas desaprovadas, a má aplicação de recursos públicos, ele estaria impedido de se candidatar ou tentar a reeleição. Esse é um dos pontos, é um dos pilares da lei da ficha limpa. E aí, quando você libera isso daí, olha, se não houve dolo, se ele foi punido apenas com multa, então ele pode se candidatar. E aí, causa surpresa, Duziano. E mais ainda, dos vinte e dois deputados federais aqui do estado do Ceará, Duziano, apenas quatro, quatro votaram contra, essa flexibilização, esse golpe na lei da ficha limpa. E aí, eu vou citar aqui quem foram. O capitão Wagner, o Célio Studart, o Heitor Freire e o Edilvan Alencar. Os quatro que votaram contra. Todos os demais votaram pela aprovação da lei. Aliás, três faltaram, Duziano, não tiveram ausente. Eu me lembro aqui que o Danilo Forte é um dos que esteve ausente, não participou, mas teve mais dois aqui. Eu vou ver se eu consigo me lembrar aqui dos dois que faltaram. Todos os demais, inclusive a bancada do PT, foi a favor da flexibilização da chamada lei da ficha limpa. A gente já teve na semana passada mudanças na chamada lei da improbidade, como você já falou. Então, o que a gente percebe claramente aí é a necessidade ou o encontro de opiniões que existe hoje de todas as tendências e aí você vê que une todo mundo de todas as siglas, de todas as correntes ideológicas para facilitar que gestores que tiveram contas desaprovadas, que usaram mal os recursos públicos, possam continuar na vida pública. E para encerrar o bate-papo político, as empresas de bares e restaurantes querem um bilhão de reais como indenização do poder público pelos prejuízos durante a pandemia da Covid-19 em 2020. Sátrio Sales. Uma pesada conta está sendo cobrada ao poder público em todo o país por conta da queda de faturamento em um dos setores que mais sofreram com a crise sanitária. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, decidiu brigar na justiça para os municípios e estados pagarem indenização como reparação financeira dos associados por conta das medidas de lockdown. A entidade estima que mais de 300 mil estabelecimentos do setor foram fechados durante a pandemia e que 77% dos que retomaram a atividade seguem trabalhando com prejuízos. Os relatos desta realidade são visíveis também no Ceará, tanto no interior do Estado quanto na Grande Fortaleza. As ações foram aplicadas contra todos os governos estaduais e em 300 municípios do país. Segundo a Associação, o valor justo de reparação seria de um bilhão de reais. Os cálculos da entidade apontam que as empresas deste segmento estão entre as que mais impacto sofreram com a pandemia, totalizando mais de 60 bilhões de reais perdidos em vendas e um milhão e trezentos mil empregos fechados em 2020. Com redação do site Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida é uma conta alta para os estados e municípios que certamente se ganho de causa chegar aí a ser dado pela justiça a conta vai ser paga pelos consumidores e é uma cobrança que para muita gente é injusta porque o poder público também sofreu com a queda na arrecadação tributária. Exatamente, Luziano, eu vejo assim, entendo o movimento a tristeza, a revolta de comerciantes da Brasel que é a entidade que representa o segmento com as perdas, com o fechamento de estabelecimentos, com o desemprego gerado, com os prejuízos. Agora, eles não estão sozinhos nessa. Outros segmentos também estão amargando esse problema. Eles não são os únicos. E você disse o poder público também perdeu porque tem queda na arrecadação. me diz, o poder público vive de que, Luziano? Ele vive dos impostos que ele cobra. Olha, o poder público, gente, não imprime dinheiro. Ele não gera, não tem como. Ele vive exatamente da economia. Então, na realidade, ele, o poder público em todas as instâncias foi tão vítima desse processo quanto todos os demais segmentos. Eu não vejo como isso possa prosperar até porque seria literalmente uma quebradeira de todos os segmentos. Luziano, eu só queria terminar. Acabou, Beto. 7 horas e 46. Bem rapidinho. Olha, Danilo, eu citei aqui três deputados que tinham se ausentado ou estavam ausentes daquela votação. Você vai e volta, vai e volta. Eu disse, eu só lembrei de um e eu quero lembrar de citar os outros dois. Tem que lembrar na hora, Beto. Mas realmente falhou. O doutor Jaziel e o Júnior Mano também estiveram ausentes nesta votação sobre a questão da ficha limpa. Final da nossa conversa, eu quero convidar você, ouvinte, internauta, a nos acompanhar amanhã a partir das 7 horas da manhã no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria com a presença do professor Paulo Bacelar. Muitas informações sobre a concessão do salário maternidade, auxílio, doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria urbana, aposentadoria rural e BPC. Grande abraço, Beto Almeida. Grande abraço a você, ouvinte e internauta. Música